Beijo, 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 me deixa tocar Beijo, beijo, pra música Quero você, quero um filkão Eu e você até a festa acabar Tem tudo a ver Deixa eu botar Com o coração Lev. beijo, 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 beijo que fala Rui papai, vamo lá Rui papai, vamo lá Rui papai, vamo lá É fio, produto da sorte, produção de vida Rui papai, vamo lá Rui papai, vamo lá Ponto de reais, vamos lá! Vai lá, meu irmão! Corrinha, é o seleno de ele. Um abraço, zero para ganhar, meu irmão! Vamos lá! Um abraço, zero para ganhar, meu irmão! Um abraço, zero para ganhar, meu irmão! É perdão, vamos lá! É perdão, vamos lá, sorte! É para você mudar de vida e é só dois reais, vamos lá! Vale a pena você também aproveitar e será agora o seu certificado! O Pernambuco dá sorte! Vem ver cada bunda da S она, ao seu tempo da viver, hein? É perdão. Música O que é o segundo da medida? Perdoa o segundo da medida, perdoa o punto da sorte. O que é o segundo da medida, perdoa o punto da medida, perdoa o punto da medida, perdoa o punto da medida. Eu vou matar o segundo da medida. Primeiro da medida. Primeiro da medida.